Olá, uma dúvida que sempre aparece aqui no Dicas Rápidas do iPhone é o que eu faço se eu tiver meu iPhone roubado ou se eu perder meu iPhone? Primeiro, você tem que ter calma. Se o backup estiver ativo, todas as informações do iPhone vão estar disponíveis no seu iCloud. Segundo, eu espero que você tenha ativado o Buscar no seu iPhone. Com o Buscar ativado, você pode acessar de qualquer iPhone ou indo no computador acessando iCloud.com Entrando com o seu ID Apple, você consegue localizar o seu iPhone, caso ele esteja perdido. Se ele tiver sido furtado ou roubado, aí vai ser muito mais difícil você localizar o iPhone porque, muito provavelmente, os ladrões já removeram o chip do seu iPhone. E aí, nesse caso, vem o passo mais importante. Entre em contato rapidamente com a sua operadora e bloqueie o seu iPhone através do e-mail. Com o e-mail bloqueado pela sua operadora, o bandido não vai ter o que fazer com o seu celular. Eu sei, é uma situação muito ruim, mas pelo menos você tira a possibilidade do bandido ou da pessoa que achou o seu iPhone lucrar com isso. Eu espero que você tenha gostado dessa dica.